Ele é puta, ele é cachorro, ele não quer saber de nada Quando ele é bato na minha casa é só sequência de bala Aê, esse é o de demãozinho que mandou avisar Na hora da treta a piranha veio falar Primeiro vai mamar, depois ela vai mamar Na onda da barola ela consegue ir pular Primeiro vai mamar, depois ela vai mamar Na onda da barola ela consegue ir pular Na onda da barola ela consegue ir pular Esse é o de demãozinho que mandou avisar Aê, esse é o de demãozinho que mandou avisar